Quinta-feira, você sabe, é dia da coluna Seu Investimento. Nosso convidado de hoje, o Ricardo Amorim, vai tirar várias dúvidas sobre investimentos. Para isso, a gente foi às ruas ouvir quais são as suas angústias na hora de investir melhor o dinheiro. E a primeira pergunta tem a ver com aplicação em Bolsa. Vamos dar uma olhada. Eu tenho muita dúvida sobre a própria aplicação na Bolsa. Qual a melhor forma de investir, qual a quantia e em quanto tempo eu posso resgatar esse valor? Bolsa, quanto investir e para qual prazo, então? Bom, o quanto investir, na realidade, você pode investir em quantias pequenas. Não tem nenhum tipo de limitação em relação à quantia. E o prazo também não tem um prazo mínimo que você tenha que investir. Ao contrário, há operações chamadas de day trade, onde o pessoal compra e vende no mesmo dia. Agora, para alguém que não tem o hábito de investir em Bolsa, o mais recomendado não é fazer um investimento a curto prazo. Pelo contrário, é só investir em um dinheiro que ele pretende manter investido por um bom tempo e, a princípio, deixar esse dinheiro investido por um prazo mais longo. E quanto tempo é um bom tempo? Eu diria que um bom tempo são alguns anos. Eu tendo a acreditar que os horizontes de prazo que a gente pensa no Brasil tendem a ser muito curtos. Como o Brasil era muito instável, a gente foi cada vez encurtando mais o horizonte de planejamento. O Brasil voltou, ou está voltando, vamos dizer, a se tornar um país mais normal, com horizontes maiores, mas a gente ainda não se reacostumou a isso. Então, o que eu diria é, pretende investir em Bolsa? Vai precisar desse dinheiro esse ano ou no próximo? Eu diria para ser cuidadoso ou para não investir em Bolsa. Pretende deixar por dois, três, cinco, dez anos? Pode ir que provavelmente você vai conseguir fazer bons negócios. Tem algum percentual da renda que você acha adequado destinar para investimentos e, particularmente, para a Bolsa? Depende de uma série de fatores. Um deles é exatamente o prazo de investimento. Quanto mais longo for esse prazo, maior a parcela que deve ir para a Bolsa. Segundo, qual é a necessidade desse dinheiro, não só a curto prazo, mas como você aceita as oscilações do dinheiro ao longo do tempo? Porque tem gente que, se cair um pouquinho o investimento, quase morre do coração. Esse sujeito deve investir pouco ou nada em Bolsa. Então, tem uma série de fatores que têm que ser levados em consideração. Mas o que eu diria é, a maior parte dos brasileiros deveria investir mais em Bolsa do que investe. Pela mesma razão, como o Brasil era muito instável, a Bolsa também era, as pessoas tinham medo, investiam por horizontes muito curtos e quantidades muito pequenas. Como a taxa de juros está caindo, a única forma de conseguir uma remuneração melhor é aumentando outros investimentos e, particularmente, em Bolsa. E você preparou para a gente uma espécie de um diagrama para entender quando é interessante fazer um investimento. A gente vai dar uma olhada, vai aparecer aí na tela agora. Pode explicar para a gente, Ricardo, o que quer dizer isso que a gente está vendo, esses quadrantes coloridos aí? Olha, eu tentei usar os sinais de trânsito para facilitar um pouco a nossa vida. Tem dois fatores para você olhar para qualquer investimento. Pode ser em Bolsa, pode ser em imóvel, pode ser em ouro, pode ser em moedas, pode ser em renda fixa. Primeiro fator é como é que são os fundamentos, como é que é a perspectiva para o que rege aquele investimento. Segundo é o preço, porque não adianta você falar em alguma coisa, olha, isso aqui teoricamente tem boas perspectivas, mas se tiver caro. O melhor quadrante para você investir é aquele verdinho, quando o preço é baixo e as perspectivas são muito favoráveis. É aí onde as fortunas são feitas, é aí que você coloca o dinheiro para trabalhar a seu favor. É onde tem as grandes barganhas, as grandes oportunidades. O oposto é quando o preço está caro e, além disso, as perspectivas são ruins, que é aquele quadrantezinho vermelho. Eu vou dar dois exemplos relacionados à Bolsa. Por exemplo, a gente teve um caso em 1991 no Japão, onde o preço das ações na média da Bolsa japonesa equivalia a mais ou menos 100 anos de lucros das empresas. O que se imaginava é que o Japão ia crescer de eterno muito rápido, o que não foi o que aconteceu. As perspectivas, na realidade, eram ruins e o preço era muito alto. Quem investiu na Bolsa japonesa em 1991, hoje tem 30% do que tinha há 22 anos. O que acaba com o mito, que investimento de Bolsa no longo prazo, em 22 anos, me parece longo prazo suficiente, sempre é bom. Não é o caso se as perspectivas forem ruins e o preço alto. A contrapartida é que você pode ter situações onde, naqueles quadrantes amarelos que eu tinha colocado, você tem perspectivas ruins, mas preços tão baixos que dá para ganhar dinheiro. O exemplo mais recente aconteceu na Bolsa da Grécia, onde esse mesmo múltiplo pagava-se só 2 anos de lucros das empresas, em média, para comprar uma ação de uma Bolsa grega. As perspectivas para a Grécia são péssimas, a economia grega, a Grécia está no sexto ano de recessão e não vai sair tão cedo. Só que tem um detalhe, está tão barato que quem comprou, quando aconteceu isso, isso já faz cerca de 6 meses, já teve um ganho de 40%. Então, isso é um fator muito importante, preço. E a Bolsa brasileira está em qual desses quadrantes? A Bolsa brasileira hoje está no seguinte, as perspectivas de longo prazo, que estão associadas com perspectivas de médio e longo prazo da economia brasileira, eu diria que elas são relativamente favoráveis, sem serem muito favoráveis, e os preços estão baratos. Para ser mais específico, o preço médio da Bolsa brasileira hoje, em relação à média histórica após o período do Plano Real, usando uma série de indicadores, capacidade de geração de lucro das empresas, crescimento do lucro, sustentabilidade deles, está mais ou menos, por uma série de parâmetros que a gente usa, 26% abaixo da média desse período. Em outras palavras, está 26% mais barato. Só tem um problema, por um estudo que eu fiz, toda vez que a gente está num processo de ajuste de preço, pelo menos ela chegou a ficar 40% mais barata. Em resumo, está barata, provavelmente vai ficar mais barata antes de sustentar um movimento de alta.